P10, P5. O que significa esses termos de resoluções dos painéis? A letra P significa Pixel Pitch, que são esses pontos brancos que emitem luz em forma de imagem. Já o número que vem após a letra P significa a distância em milímetros entre cada pixel. Essa distância é importante, pois ela estabelece uma distância mínima de visão do público ao painel para que a visualização da imagem fique nítida. Por exemplo, nesse módulo P10, a distância entre os pixels são de 10 milímetros, estabelecendo uma distância mínima de 10 metros em relação ao público e ao painel. Essa distância mínima é para que o espaço entre os pixels desapareça e fique apenas os pontos de luz, fazendo com que os pixels pareçam uma coisa só e a imagem saia disto para isto. Já o P5 tem uma distância entre os pixels de 5 milímetros, estabelecendo uma distância mínima de apenas 5 metros para que o espaço entre os pixels não fique aparente para o público e a imagem se torne nítida. Isso não torna um nem pior e nem melhor que o outro, apenas que são usados em situações diferentes. Geralmente, para outdoor de rua, são utilizados P10 e P8, pois a distância do público até o painel é maior, ao contrário de uma feira ou um painel em uma vitrine que o público estará mais próximo ao painel e geralmente requerem uma resolução P5, P4 ou abaixo.